Era preciso provar que era o melhor entre os melhores. O caso era para Chipical. Bolo com creme de cacau e avelãs. Energia que te dá força para ganhares. Agora grátis com o teu Chipical. 40 autoculantes dos Power Rangers para colecionares. Chipical. Prova que é bom da Chipita. O que é bom da Chipita.